Capaz, na sua opinião, aumentar o valor destinado às emendas parlamentares é o custo que Lula paga por ter formado um governo de coalizão? Sempre no governo de coalizão você tem que respeitar essa negociação executivo-legislativa. Ela é difícil, é uma negociação difícil e ela envolve as emendas de bancada, emendas individuais, são emendas que são impositivas, emendas que você, no orçamento, tem que colocar e pagar essas emendas. Não é que, às vezes, as pessoas pensam que esse dinheiro, ele decidiu, aí eu coloco a emenda, eu decido. Não, isso são emendas que são, cada um dos deputados tem direito a alguns milhões de emendas anuais. Eles têm que encaminhar essas emendas. Se você, no orçamento, já coloca a possibilidade dessas emendas serem pagas e colocadas claramente, facilita esta negociação entre executivo e legislativo. Como a entrevistada colocou muito bem, é um governo que não tem uma base sólida, forte, e mesmo que tenha uma base maior, a cada negociação é uma discussão. Você pode dizer, não, agora eu construí, coloquei o centrão dentro de dois ministérios, pronto, vai passar tudo. Depende, cada votação é uma votação. Você tem que negociar, chamar, nós temos 20 e poucos partidos lá representados, é uma coisa muito difícil. Devia ter cinco, não tem mais do que cinco ideologias. Mas lá no Congresso tem 25 partidos, é complicado. Então, tem que negociar um a um. As emendas é um instrumento importante. E Vila, cortar recursos das pastas do meio ambiente, da cultura, não vai contra todo o discurso do presidente Lula durante a campanha? Eu acho que até mais do que isso, Karen, vai contra os interesses nacionais. Cortar recursos do meio ambiente, depois do que foi feito no último quadrênio presidencial, é um absurdo. É um absurdo. Justamente, nós precisamos de mais recursos necessários do meio ambiente, para que nós vamos, todo dia, não seja possível noticiar que é, os desastres, não só na Amazônia, é claro que a Amazônia é o teatro principal dessa tragédia, mas em inúmeras regiões do Brasil. Quer dizer, esse corte é inexplicável. O campo da cultura, que foi duramente atingido também no governo Jair Bolsonaro, não dá para explicar. Porque em todos os países, pega na Europa, os governos apoiam a cultura. Isso, alguém fala assim, mas, ah, isso é dinheiro jogado fora? Não, nós precisamos construir a cultura, a cultura nacional. O Ministério da Cultura foi criado muito recentemente, em 1985, no governo que seria Tancredo Neves, acabou sendo o governo José Sarney. Então, a questão que se coloca é que fazer esse tipo de corte, eu sou rádio com o contrário, eu sei que é difícil você negociar, são 513 deputados e 81 senadores, não é fácil, o governo não tem a maioria consolidada, mas a questão das emendas, elas têm de ser discutidas com a sociedade melhor. Não é que o deputado embolsa o dinheiro, como bem destacou o Capaz, não. São as obras, mas as obras precisam ter articulação dos municípios com o Estado e com a União, senão fica gastos absolutamente improdutivos. Então, nós vamos fazer essa discussão com a sociedade. Agora, quem deve propor essa discussão? Os partidos políticos, eles querem? Não.